Eu converti minha impressora para a Direct Drive e instalei o BL Touch nela e eu vou te mostrar como foi todo esse processo. Bora lá! Fala, gente! Tudo bom? Meu nome é Rafael Baixo, sou designer de produto e nesse vídeo eu vou te mostrar como eu converti a minha Safari Plus em uma Direct Drive e adicionei o nivelamento automático nela e foi muito fácil. Eu vou mostrar para vocês aqui todo esse processo. De antemão, eu já quero agradecer às Lean 3D que mandou para mim essa impressora. Eles trabalham com todo tipo de filamento, todos os impressores mais relevantes do mercado. Eles são uma revenda e você pode comprar o que você precisar lá no site deles. O link vai estar aqui na descrição. Utilize o cupom Lean3D para ter mais desconto ainda. Antes da gente começar o processo, eu quero pedir para você deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Bora lá! A primeira coisa que você vai ter que fazer vai ser desligar a sua impressora e atualizar o seu firmware. Se você tiver uma impressora de firmware mais novo, você vai conseguir trocar as configurações diretamente no seu firmware ali, no seu touchscreen, que foi o que eu fiz. Então eu desliguei, atualizei o firmware, baixei do site da fabricante, instalei ele e é simplesmente você gravar os arquivos no seu cartão de memória e botar ele na impressora e ligar ela. Ele vai atualizar ali tudo certinho. Se você tem um firmware mais antigo, que não é desse, que é de touchscreen, que não é dessa nova UI, que é essa interface, você vai precisar modificar algumas coisas manualmente ali através do código. Então eu vou deixar algum vídeo aqui para você aprender como fazer isso para poder instalar o BellyTouch. Se você não vai instalar o BellyTouch, você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa se preocupar em trocar os E-Steps mais à frente, mas eu vou falar isso mais à frente também. Então depois que eu desmontei a parte traseira ali da impressora, eu comecei a passar alguns cabos, que seriam os cabos da minha extrusora nova, que vai estar mais próximo, eu vou precisar de um cabo maior, e também passar os cabos do BellyTouch, que também vai ter que acompanhar e chegar ali na cabeça de extrusão. Então eu desmontei ela toda, passei esses cabos e fechei. A sequência dos cabos vai depender muito de como você quer utilizar o BellyTouch. Eu troquei o meu Z-Stop pelo meu BellyTouch, então ele está ali no Z mínimo. Então você pode simplesmente substituir o seu Z-Stop, o seu fim de curso do Z, pelo seu BellyTouch. Eu acho a forma mais fácil, mas você pode fazer de outras formas também. Eu vou deixar a ligação aqui da forma que eu fiz para vocês aparecendo na tela. Depois que eu já tinha feito as emendas, depois que eu já tinha passado os cabos, eu comecei a fazer alguns testes no meu BellyTouch para saber se ele estava funcionando. Depois que eu vi que estava tudo certo, eu mexi ali nas configurações do firmware, e isso, nesse meu modelo, eu consigo fazer diretamente no touchscreen ali. Então eu consigo falar que agora eu vou utilizar um BellyTouch ali diretamente. Mas se você tiver um firmware um pouco mais anterior, um firmware que não tenha essa interface, você vai ter que fazer isso diretamente no firmware, no código do firmware. Então eu vou deixar um vídeo aqui mostrando como fazer isso. Não é tão complicado, mas também não é tão simples. Esse modelo realmente é muito fácil de fazer. Então a Safari Plus tem essa vantagem quando utiliza esse firmware mais recente. Depois que eu tinha toda a parte eletrônica pronta, eu comecei a desmontar meu hotend para fazer a instalação do meu suporte. Esse suporte eu baixei no Thingiverse, mas você pode também modelar ou baixar uma versão em qualquer site desses por aí. O legal desse é que ele fica bem em cima do meu carrinho de impressão, então ele não prejudica muito a questão do centro de gravidade, isso é bom. E eu imprimi ele em PETG para não ter tanto problema com temperatura. Isso é uma coisa que vocês têm que levar em consideração se você por acaso foi imprimir em PLA. O ideal é ABS, mas eu acho que para o meu caso aqui o PETG vai funcionar sem problemas. Depois que eu fiz a instalação do meu suporte para o Direct Drive, eu comecei a fazer logo o teste de fluxo. Então eu comecei a fazer a calibração para saber se a minha extrusora estava jogando ali os 100mm que eu estava pedindo. Eu botava 100mm e contava ali quanto que ela extrudava. Isso é uma calibração básica de steps no vídeo que eu falo sobre como converter. Vocês também vão poder ver isso lá com mais detalhes, tá bom? No meu caso aqui ficou o padrão, não tive que aumentar, deixei em 810 steps por minuto, que é o padrão da Safari Plus. Bom, depois que a extrusora já estava certinha funcionando, eu comecei a instalar o Belly Touch. E aí eu fiz, simplesmente prendi ele ali, botei uns espaçadores embaixo para que ele tivesse uma altura boa. E isso é uma coisa que vocês têm que se atentar quando estiver instalando o Belly Touch para que o bico fique em uma determinada altura que ele vai conseguir descer o suficiente para encostar na mesa e também subir o suficiente para que quando estiver imprimindo ele não atrapalhe a impressão. Então é uma medida ali um pouco, enfim, sutil. Você tem que dar uma olhada ali para ver se vai dar tudo certo. Com a minha extrusora instalada e o Belly Touch também, eu simplesmente peguei um passacabos ali e deixei tudo bonitinho para que ele não fique atrapalhando, caindo para dentro, cabo solto e tudo mais para facilitar o processo de impressão e ficar com um acabamento um pouco melhor. E agora é hora de testar, ver se está tudo funcionando. Comecei então fazendo um home e depois nivelando a impressora. O mais legal desse filme é que eu não conhecia, não sabia, é que quando você acaba de fazer o nivelamento ele te pergunta ali se você quer ajustar o Z Offset. Então algo que era manual antigamente no Marlen 2.0, esse aí é 2.0 também, só que sem, com uma interface mais nova. Você bota ali o papelzinho e você vai clicando para determinar qual o seu Z Offset. É muito legal, achei muito bacana isso porque era muito chato de fazer isso antes. Você tinha que fazer um processo muito repetitivo. Também depois botei para impressão e também foi sem problemas nenhum. A impressão de primeira deu tudo certo. Não vou falar que deu tudo certo de primeira porque eu estava com o negocinho da extrusora solto, aquilo que é agarro, filamento e nas primeiras camadas acabou saindo um pouco errado, mas depois eu apertei e deu tudo certo ali e a impressão saiu numa boa. Eu achei que o processo foi muito tranquilo, eu não tive nenhum problema na conversão, fora a parte do cabo, que eu contei um pouco no Instagram, essa questão de emenda do cabo, mas isso aí é um problema meu, de falta de conhecimento de eletrônica e não necessariamente do processo. Bom, e por que eu fiz isso nessa impressora? Eu estou querendo trazer uma série de conteúdos aqui utilizando filamentos flexíveis. Eu quero fazer um projeto de um chinelo completamente modular e impresso em 3D. Eu estou cansado de perder chinelo, de a Havaiana arrebentar. Então eu vou trazer esse projeto aqui e esse vídeo aqui foi exatamente para poder converter essa impressora e deixar ela pronta para fazer os próximos vídeos aqui do canal, utilizando o filamento flexível. Quero agradecer mais uma vez a Slim 3D por ter mandado essa impressora para mim. O link deles vai estar aqui embaixo. Se você precisa de qualquer produto do segmento de impressão 3D, corte a laser, eletrônica, eles têm lá muita coisa com preço excelente. Utilize o cupom Slim 3D que vocês vão ter produtos e um serviço fantástico. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo aqui, nenhum vídeo aqui. E se você quer fazer parte da Força R3D, que é o nosso grupo de membros aqui do canal, clique aqui embaixo no botão Seja Membro e vem com a gente. Tem vários benefícios exclusivos para você. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.